Seguro na sua, da meia a volta e saco de duro Não te quente agora, que tu só vai empezar Tome na cabeça e saco de duro Parece que é uma loucura Morena que é a meu lado, ninguém vai ficar ferrado Quero ver esse futuro, parece que é uma loucura Morena que é a meu lado, ninguém vai ficar ferrado Vai acabar com o duro, vamos dançar com o duro